... a virtude e a voz das pessoas. Portanto, esse é um acordo inicial que eu quero fazer com vocês. Vocês vieram aqui para participar. Esse é um fórum mundial de educação que tem, na prerrogativa dos nossos corpos, a sua principal ética. Cada um de nós que participa de um fórum como este, vem com uma história para contar. Enfim, aí temos as apresentações e, no final, nós precisamos fazer uma pequena síntese, através de palavras-chave ou de frases, que eu espero contar com a ajuda dos nossos três palestrantes, mas também nós vamos contar com a ajuda de três pessoas que estão aqui na nossa frente, que eu convido que levante, por gentileza, que são os nossos relatores. Duas pessoas, o Francisco e a Maria Alice, vêm do Maranhão. E esse senhor, o Evaldo, vem de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. O primeiro contexto desta tarde, para os mais jovens entenderem por que que aqui as pessoas falarão com uma emoção particular. O contexto desta tarde se inicia no dia 25 de janeiro de 2001, na cidade de Porto Alegre. Nesse dia, eu peguei o primeiro voo da Gol, que iniciou a sua operação, nesse dia, e fui para Porto Alegre. Porque, em Porto Alegre, nós estávamos realizando um evento que nós não imaginávamos ser possível e que foi possível. Porque nós tínhamos um sonho, porque nós tínhamos um sonho, e esse sonho é de que uma frase representasse isso. E essa frase é aquela que muitos de vocês aqui conhecem de cor. Um outro mundo é possível. Então, o primeiro contexto é esse, o contexto do Fórum Social Mundial. Hoje, nós temos outras perspectivas que se abriram a partir de janeiro de 2001. Uma delas é a sequência de fóruns mundiais de educação. E os outros fóruns temáticos, nos quais as pessoas se reúnem para pensar, de forma mais específica, como construir um mundo mais justo, mais pacífico e mais bonito. Com essas três palavras, a gente adjetiva esse mundo que a gente acha que é possível, achava que era possível. Hoje, mais do que nunca, nós estamos mergulhados na construção desse mundo. Um outro contexto que eu julguei importante trazer para a nossa discussão de hoje à tarde é a ideia de que as pessoas que se reuniram em Porto Alegre e se reúnem ao longo desses últimos 11 anos, elas são protegidas por uma carta de príncipes. Nossas reuniões, nossas reuniões são balizadas por uma ética explícita. A qual nós sempre poderemos recorrer quando tivermos dúvidas sobre o melhor passo a dar. Essa ideia da dúvida no passo a dar é a oportunidade de você resgatar o papel cotidiano da ética. Desconfie não das pessoas que têm mais de 30, mas desconfie das pessoas que não têm dúvidas. Porque a dúvida é aquilo que nos permite trazer a ética como elemento iluminador da prática. O fórum tem uma carta. Para você estar aqui hoje, para você participar, você tem que conhecer essa carta. Você tem que assinar essa carta. Então, essa ideia da ética está na origem, na origem desta tarde. E é sobre ética que nós precisamos conversar hoje à tarde. Eu fiz uma síntese e eu deixarei isso para que o fórum dissemine nos seus trabalhos. São 14 itens, 14 explicitações dessa ética. O segundo contexto é a ideia de que cada profissional que nós formamos, nas escolas técnicas, nos institutos, nas universidades, é regido por um código de ética profissional. Todo profissional que sai faz um juramento para esse código de ética profissional. Então, nós precisamos recuperar e ver se essas éticas ainda estão com a robustez necessária para enfrentar os desafios do presente. Os eixos temáticos do segundo fórum de educação. São três grandes eixos temáticos. Lembrando, só na palavra eixo temático, a pedagogia construtivista do processo. Então, em torno do eixo temático, gira as nossas interrogações. E é em torno dos eixos temáticos que eu, como mediador, peço que você objetive a sua participação. Porque o tempo é muito escasso. O tempo do encontro nosso é muito escasso. Então, a gente precisa também ser objetivo. Nós estamos aqui no terceiro, educação, tecnologia e sociedade. Mas aqueles outros dois, evidente, que são mais amplos e que nos amparam. Porque não existe uma educação sem essa perspectiva da universalização. O Fórum Social Mundial advoga a universalização da educação como um bem comum. E a isso nós precisamos saber responder. Dentro do nosso eixo temático, educação, tecnologia e sustentabilidade, Nós temos três debates que estão acontecendo simultaneamente aqui nessas salas. E o nosso é esse que trata da relação entre a sustentabilidade e a formação profissional e tecnológica. Enquanto que o primeiro trata dessa maravilha, desse tema que é a questão específica da juventude e da inovação, o segundo vai trabalhar a questão da inserção dessas mudanças no modo produtivo, no modo produtivo de sustentabilidade. Então, agora, nós vamos ouvir os nossos palestrantes e, a partir das palestras, do falar de cada um deles, nós vamos tentar construir o nosso próprio diálogo aqui nessa sala. Pela ordem, eu vou convidar a nossa representante da Colômbia, que vem mais distante, pelo menos aqui no Brasil a gente tem esse procedimento. Depois fala a colega da Argentina e, finalmente, fala o colega brasileiro. Então, professora Maria Duran, por favor, apresente a sua... Pode usar esse aí ou quer dizer... Agora você pode botar... Bom, boas tardes. Primeiro que nada, muitas gracias por a invitação e ter a oportunidade de compartilhar essas reflexões com vocês. O tema sobre o que vou falar é o fracaso do desenvolvimento sostenível críticas e propostas desde a perspectiva da educação ambiental superior. Desde há exatamente 40 anos, a problemática ambiental entrou na agenda política internacional e desde há 20 anos se planteou o conceito de desenvolvimento sostenível como a solução à a problemática ambiental. Desde então, este discurso tem permeado todos os âmbitos sociais, políticos e econômicos. Sin embargo, os resultados de melhoras ambientais são quase nulos e o panorama em termos de qualidade de água, ar, suelo, biodiversidade resulta ser ainda mais crítico do que há 40 anos. A partir deste contexto histórico e desde uma perspectiva do pensamento ambiental, o objetivo da oponência é, primeiro, mostrar e evidenciar a profundidade da problemática ambiental e, porém, o fracaso do desenvolvimento sostenível. Em segundo lugar, argumentar que uma das causas centrales do fracaso do desenvolvimento sostenível se pode encontrar na própria cosmovisão moderna capitalista hegemônica. Com este contexto, o terceiro objetivo é revisar desde a educação ambiental superior o conhecimento que se produce e reproduzir nas universidades, o qual possibilita ou impossibilita a compreensão da complexidade ambiental. Finalmente, ou a modo de conclusão, a ponência busca plantear algumas perspectivas que podem aportar elementos para educar e viver de uma maneira diferente. Então, visibilizar os problemas ambientais a maneira de contextualização. Em que mundo vivimos e que mundo queremos? Se supondría que deveria haver respostas claras a duas perguntas tão fundamentais e vitales, de maneira consolidada em projetos sociais. Sem embargo, o que se observa é que nem parece haver uma percepção clara em amplos âmbitos da população em quanto à dimensão dos problemas ambientais, e menos uma claridade em quanto ao funcionamento sociopolítico e suas implicações sobre os problemas ambientais. Como tampouco há uma perspectiva clara e amplia de como construir outros mundos possíveis. O anterior se faz evidente ao observar fenômenos como o movimento Occupy Wall Street que moviliza milhões de pessoas no mundo mas não expressa nem propõe propostas claras de mudança. Por isso que considere uma est memory que, inclusive, existem, issen as condições condições de escala que해�réss. que quJe... ... ... ... ...